E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vem aqui na área com mais um vídeo aqui no canal. E pessoal, o seguinte, hoje eu trago aqui para vocês, Feed Your Cat, alimente seu gato. Pois é pessoal, hoje a gente vai ter como objetivo cuidar desse gatinho aqui, fazendo refeições para ele. Porque ele acordou de madrugada e simplesmente está pistola com vontade de comer e a gente tem esse objetivo que é alimentar ele ou você vai se tornar a sua refeição. O gato é atacado, o gato é do ruim. Então bora lá pessoal, vamos começar mais uma gameplay aqui hoje. Vamos ensinar esse jogo. Eu não sei vocês, mas eu cresci cuidando de muitos gatinhos, cara. Meu animal de estimação sempre foi gato, tá? E eu tinha vários, vários. Eu nunca tive muito contato com cachorros, mas eu acho legal também. Comentem nos comentários o que vocês gostavam ou cultem cuidar, tá bom? Animais de estimação. Pessoal, bora lá, começando aqui agora no jogo. Ah, o último aviso, tá? Participe do nosso canal de lives aqui no YouTube. Lives do Big Boss, o link está na descrição. Onde está ocorrendo lives insana com a galera mais insana ainda. A gente jogando diversos joguinhos legais, muitos lançamentos. Estamos fazendo uma série de Minecraft também com os inscritos. Participe lá, link na descrição. Agora sem muito mais enrolação, vamos começar aqui com a brincadeira e bora lá. Não tem legenda. Tá, o cara falou que esse foi um quadro assustador que ele ganhou de alguém. Temos aqui uma cama do Minecraft. Janelinha legal, tem alguma coisa lá do lado de fora. Por que tem um quadro de uma foca no meu quadro? Bom, eu tenho um quarto do Bom de Guerra aqui, um quadro, né? Mas vai entender. Sala. Mano, tem uma capivara na TV. A cara tá assistindo Globo Rural, mano. Por que tem uma capivara aqui, mano? Ah, eu, hein? Uma coisa que eu reparei aqui rapidão é que vocês percebem que o cara tem um problema sério com hora, né, cara? Tem diversos relógios nos quadros aqui. Na parede, desculpa. Hoje eu tô todo atrapalhado, cara. Ô, louco. Temos... O que é isso aqui, velho? Ah, um veneno muito poderoso. Você misturou com comida do gato. Isso, isso aí. Geladeira. Aqui eu descarto os itens que eu não vou usar, alguma coisa do tipo. Tá, essa porta aqui tá fechada há muito tempo, desde o incidente com a foca. Tá bom. O que é isso aqui? São três portas. Aqui é o quarto onde eu tava. Nice. Não tem nenhuma referência, assim. Você tem que decorar. Ok. Vamos usar essa daqui. Ok. Ah, o ser humaninho aqui. Aí, meu querido. Como é que você tá? Mas é feio, viu? Vixe. Cara, é uma PNG. Nices graphics, cara. É uma PNG de gatinho, mano. Olha isso aqui, mano. Mano. É uma PNG de gato, ó. E aí, minha chapa? Como é que você tá? Mano, mas o gato... Tá, esse é meu gato. Eu acho que provavelmente o alimenta. Tá, esse é meu gato. Eu preciso alimentar ele. Temos... O que é isso, mano? Isso é uma pedra? Essa roca tem sido aqui desde sempre. Tá, isso é uma pedra. Beleza, então. Bom, o que eu tenho que fazer aqui, cara? Tá me lembrando a casa da Granny. Ah... A receita da comida épica do gato. Veneno na comida do gato. Bebida SUS. Alface 3D? Ah, isso aí. Eu tenho que misturar tudo isso aqui pra poder fazer a comida épica pro gato. E aqui temos aqui... Bebida SUS. Não beba. Beba. Por que que apareceu a Muggles ali no final, cara? Como assim? Não entendi nada que tenha a ver com isso ali. Bom, você bebeu o suco, o SUS e virou um impostor. Bom trabalho. Como assim? Final 4 de 10. Ou final 4 de 6. Vamos continuando aqui. A gente já conseguiu o quarto final aí. Muito... Assim do nada. Já sei. Vou fazer o seguinte, mano. E se eu der o veneno? Para o gatinho. Não faço, vem se casa, viu? Vamos lá. São 6 finais o jogo possui. Com certeza um dos finais é... Né? Ser ruim. Consegui... Agora... Cara, o que que tem a ver? Se isso... Vamos pegar aqui a bebida. Vamos oferecer a bebida lá pro... Gato. Eu só quero chamar de cachorrinho, cara. Doguinho, cara. Deixa eu ver se eu consigo. Não, não consigo. Não, não consigo. Bom, legal. Vamos voltar pra casa com a bebida. E vamos tentar fazer a bebida... Do gato. Aliás, isso aqui... Ah, não. Isso aqui é a bebida... Opa, misturou aí. Misturou aqui. Ok. Vamos lá no quarto dele. Pra pegar aquele outro item. Que tá pedindo pra fazer... Não, o que que é isso aqui? O que que é isso? Um banheiro. Cara, ou eu sou um anão rebaixado... Ou todos os objetos do jogo são gigantescos. O que que é isso aqui? Essa aqui é a comida de gato. Essa daqui, então, é a comida do... O que que é isso? Aqui parece um martelo. Tá, vamos lá dar essa comida do gato. Eu acho que deve ser um dos finais. Alimentar o gato com comida normal, né? Então, vamos lá. O boneco não corre? Dá pra correr ou não dá? Pera aí. Não dá pra correr, velho. Porque o cara começa... Não bota pra correr no seu jogo? É maçã? Final neutro. Bom trabalho. Você alimentou seu gato... E você sobreviveu mais uns dias. Mas existe mais... Mais do que isso? Final neutro. Esse aqui é o primeiro final de todos. Um de seis. Vamos ver se a gente consegue fazer os outros finais. Ok. Ok. Vamos pegar isso daqui, ó. Evas. E vamos fazer agora uma mistura, né? Mas tem um cadeado aqui e tem aquele martelo. Pode ser que seja pra quebrar, né, mano? Se eu fizer isso aqui. Misturou. Ah, eu teria que misturar, mano. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos no banheiro. E vamos... Pera aí. Aqui, meu Deus do céu. Não tem nada aqui de referência pra gente entender. Ó, eu entrei aqui de novo, mano. Entrei de novo no quarto. Errado. Como assim? Onde é o banheiro aqui, mano? O banheiro é isso aqui? Como é que eu sei que isso aqui é o banheiro, velho? As portas tudo igual. Pega a comida. Leva lá de volta. Mistura. Mistura tudo. Pera aí. Vamos colocar o veneno na comida do gato. Colocou o veneno na comida do gato. O que se eu entregasse desse jeito pro gato? Não tem como se eu entregar... Pera aí. Qual é a porta? Essa daqui é a porta? Eu não sei qual é a porta de saída da casa. É aqui mesmo. Eu matei o gato, velho. Final 2 de 6. Mano, eu consegui envenenar o gatinho, velho. Como assim? Você conseguiu envenenar e matar seu gato. Você é um humano horrível. Você é um ser humano horrível. E você deve ser... Deve se envergonhar por isso. Tá, isso é um joguinho. Não levamos isso para o coração porque faz muito mal, né? Tá, a gente agora... Vamos ver o que acontece. Vamos tentar fazer a comida épica do gato, né? A gente já fez o quê? Três finais? SUS, alimentou e envenenou. Vamos colocar isso aqui na frigideira da comida dele. A gente tem que ir... Eu vim dali? Eu vim dali? Eu não me lembro. Eu não consigo lembrar de nada desse jogo, amigos. Eu me esqueço. Ah, eu já saí da casa. Eu saí da casa. Paciência, né? Paciência. Que aqui, mano... De lado da TV... De lado da TV... De lado da TV é o banheiro. Pega a comida, volta. Beleza. De lado da TV é o banheiro. Não tem erro. Confia. Pega a comida, mistura com veneno. Ok. Joga tudo aqui dentro. Beleza. Tá todos os três ingredientes aí. Só que aí falta o alface 3D. Tá, vamos pegar aquele martelo e ver se a gente consegue quebrar esse cadeado. Deve ser isso. Confia, né? Cadê o martelo? Pega o martelo. Pega o martelo. Pegou o martelo, né? Tá com o martelo aí? Beleza. Show. Se eu conseguir sair de dentro da banheira... Eu sou um anão e rebaixado. Eu não consigo nem sair de dentro. Um anão e rebaixado ainda mais, cara. Deixa eu ver se eu consigo quebrar. Tá fechado. É... 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 Obrigado. Obrigado. Tá fechado. Cara, se não é isso, é quebrar a pedra. Não pode ser. Eu voltei pro meu quarto que eu não sei. Eu não sei me localizar dentro da minha casa. Eu não sei. Eu não sei. Eu sou um fracasso como... Como dono da casa. Mas eu sei onde fica a pedra. Tá aqui do lado. A chavezinha de lá. Ok. Vamos dar uma conferida. Cadê o cadeadozinho aqui? E aqui temos o alface 3D. E por enquanto tá tudo tranquilo. O gato tá lá, né? E... Ok. Misturou tudo. Misturou tudo aqui. Agora... Não é tão bom no cozimento. Talvez eu possa encontrar algumas instruções. Ok. E não é tão bom no cozimento. Talvez eu possa encontrar algumas instruções. Eu não tenho certeza de que eu já fiz tudo certo. Vamos agora... Aqui é o banheiro. Não. Tá certo. Deixa eu clicar aqui agora pra ver se vai funcionar. Não. O que que tá faltando aqui agora? O que que tá faltando? Deixa eu ver aqui. Eu não entendi o que que tá faltando. Eu vou ver se eu faço 3D. Isso aqui. Será que tem que colocar numa sequência? Pera aí. Ah não. Tá faltando isso aqui. Pega. Tá faltando isso aqui. A bebida é suas. Vamos lá. Tá faltando só isso aqui. Ué. Poxa. Tô com o macarrão na mão. Vamos agora, mano. É um macarrão pra gato, mano. Tamo aí, meu querido. Será que é agora que você vai me comer? Ué. Amassando de novo aí, mano. Não mudou nada, não. O final 5 de 6. Um final bom. Seu gato nunca precisará ser alimentado novamente com a comida que você deu a ele foi tão... Foi boa demais. Foi muito bom. Você agora vive e ele vai passar a vida inteira sem precisar se alimentar com outra coisa. Vamos tentar outro aqui. Tipo, e se eu entregasse somente o alface para ele? São 6 finais. Provavelmente é mais um. Onde a gente precisa pegar, então, o martelo de lado da TV. Tem que se localizar aqui dentro do joguinho. Martelo. Ok. Vende-se aqui. Mano, pulou. Ok. Vamos na porta. E vamos na pedra pra pegar a chave. Pedra. Pegou a chave. Tudo bem. E sim, cadeado. Show. Cadeado. Pegamos o alface. E vou entregar o alface desse jeito aqui pra ele pra ver o que que acontece, né? Eu não entendi. Final pateta. Que? Embaixo daqui? Como assim? Final 3 e 6. A gente conseguiu, então, fazer 5 finais aqui agora. 5 finais aqui agora nessa brincadeira, mano. E eu não faço ideia de como é que poderia ser esse último final aqui agora. O que será que eu tenho que fazer pra conseguir esse último final? Tá, apareceu um painel aqui. Mas eu não achei nenhuma numeração dentro do jogo inteiro. Tá, eu vou ter que fazer uma pesquisa aqui, aí volto com vocês. Certo, galera. É o seguinte, eu fiz uma pesquisa aí na internet e a gente precisa encontrar um código. E não é uma parada muito fácil não, que com certeza eu não conseguiria fazer isso sozinho. A gente tem que arrumar o código pra aquele painel. A gente vai vir aqui dentro desse quarto. Nesse quarto, você vai ter que pular aqui na... Cara, olha só. E vai ter alguma coisa aqui perdida. Deixa eu ver se eu encontro. Parece que tem alguma coisa aqui. Tem hora aqui. Deixa eu ver. Aí, conseguimos um código binário, alguma coisa do tipo. E que a gente vai ter que pegar isso aqui, decodificar. E a gente vai conseguir um código que é o 92138. A gente vai vir lá e colocar esse código lá, mano. Tá, vamos lá agora. 92138 abriu. A gente vai no banheiro aqui agora. Cadê o banheiro? Onde é o banheiro? Ali, ó. A gente vai no banheiro. Vamos pegar o martelo. Aqui o negócio tá rando em minha mão. Eu não sei descartar. Vamos pra quem pegou o martelo. Tá com o martelinho em mão aí agora. Vamos quebrar aquele negócio. Eu acho que é quebrar. Sei lá. Quebrou. Ficou dourado. Uma terra de ouro aqui, né? Minecraft brabo demais. O que eu faço com isso aqui agora? Provavelmente é pra arrumar a porta. Abrimos a porta, né? Oxi. Ei! O que é isso? Cara, que coisa aleatória, mano. A foca é gigante. Depois de um incidente com a foca, o quarto se permaneceu fechado esse tempo todo. E eu sou um anão, cara. É comprovado que eu sou um anão. Ou então a foca é muito gigante. O que é isso? O que é? É matando seu gato, que é secretamente... Aquele poesão que você lhe deu antes não funcionava. Foi apenas um jogo de minuto. Estou muito velhado para isso, mas você ainda tem tempo. Aqui tem esse forco. Use-o para matar o gato e liberar o universo de uma vez e para todas. Adeus, jogador. Ok, para quem não entendeu, ele mais ou menos me mandou resumindo das coisas. A gente tem que acabar com o gato para não deixar ele continuar com os planos dele. Provavelmente aqui na história, então, o gato é do mal. Ele, o gato, fez alguma coisa contra a foca. Uma parada muito esquisita. No fim da conversa, ele pede, então, para a gente eliminar o nosso gato com o garfo. Esse jogo é muito errado, em muito sentido. Alimentar o gatinho, fazer coisa errada com o gatinho e no final ainda fazer isso com ele. Isso é um joguinho. Vamos lá, na esportiva, então. Vamos lá, meu amigo. Cara, não leva para o coração, não, viu, meu querido? Mas não tenho nada a ver com isso, não. Olha só esse aqui, cara. Você fez um erro muito grande. Oxi. Oxi. Onde é que eu estou, cara? O gato está lá parado. O PNG do gato está lá. O gato está lá. O gato está lá. Então, eu acho que isso é isso. Eu sempre sabia que o seal me tentaria matar um dia e ruinar o meu plano. O quarto não deveria ter sido unlockado. Eu acho que eu tenho que ir agora. Você está feliz com o que você fez? Eu espero não. Só sei que isso não é o fim. Ele falou que esse ainda não foi o fim e que ele vai voltar. Confia que ele ainda vai voltar. Bom trabalho. Você assassinou o seu gatinho. E assim conseguiu deixar o universo livre do gato e salvamos o dia. Bom pessoal, esse aqui é o Fidio e o Cat. Mais um Joguinho de Terror aqui no canal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele big like. Se inscreve. Ative as notificações. A gente sempre está de volta com mais um Joguinho de Terror. Belezinha? Valeu pessoal. Falou. Fidio e Legendas por TIAGO ANDERSON